E aí, pessoal, Daniel Wilt aqui. Uma das perguntas que vem muito quando eu estou discutindo sobre qualidade de código, na verdade é uma eterna pergunta, que é sobre código e qualidade. Como é que a gente conduz isso em relação a conseguir fazer as entregas que a gente tem que fazer? Então, muitas vezes a gente está envolvido com processos de produtos e prazos e clientes querendo determinadas funcionalidades de um sistema e a gente quer evoluir o produto, a gente quer entregar roadmap, a gente quer fazer um monte de coisas e a gente, ao mesmo tempo, quer poder entregar um código com qualidade, que é poder entregar um código que expresse aquilo que a gente enxerga como produto. E uma das coisas que eu trago nessa equação é menos até a questão de se eu devo ou não fazer um código com qualidade, porque eu acho que, pra mim, é posto que a qualidade tem que estar presente sempre. Agora, a questão é entender que outras variáveis estão presentes nesse cálculo, nessa discussão. Então, assim, às vezes a gente está discutindo sobre uma funcionalidade. Tipo, como é que eu faço isso aqui e se entregue para o cliente e eu consigo manter a qualidade? E a discussão, ela nunca é uma discussão de agora. Ela é uma discussão de longo prazo. Ela é uma discussão de percepção. Ela é uma discussão sobre como que eu acredito nesse tema qualidade de software. Como que eu faço para garantir que o trabalho que o time vem fazendo vem sendo um trabalho de qualidade? Como que eu garanto que a equipe tem a disponibilidade de trabalhar na evolução contínua desse código, na manutenção desse sistema, garantir que a gente continua testando, que a gente continua validando os aprendizados que vêm acontecendo. Tudo que a gente tinha de técnica, a gente evolui e, portanto, um determinado código que poderia ser excelente para aquele objetivo dele, hoje em dia, pode não ser tão mais excelente assim, seja por desempenho. Então, de repente, um ano atrás nós tínhamos X clientes e agora a gente tem X vezes 10 clientes. Eu preciso ter muito mais capacidade. E tudo isso está presente. Às vezes é só uma questão de escala de infraestrutura. Só que, por vezes, eu não tenho essa disponibilidade. Eu preciso fazer o software funcionar melhor com o que eu já tenho em relação à infraestrutura. Eu não posso gastar mais. E aí entra de novo a capacidade da gente poder revisitar aquele código e ver técnicas novas de como fazer aquele trabalho acontecer. Então, constantemente, a gente está não só criando código novo, mas tendo que ser capaz de modificar sistemas e evoluir esses sistemas em relação a novas crenças que a gente tem, em relação a conhecimentos que a gente tem no nosso dia a dia. A questão da entrega, ela é soberana. Então, a pergunta também vai ser diferente. Não é do tipo se eu tenho que fazer hora extra para entregar aquela funcionalidade. Ela é uma das opções em relação a como que eu faço para entregar aquela funcionalidade. Porque existe uma outra forma de discutir esse assunto, que é qual é a necessidade desse cliente. A necessidade é diferente da lista de coisas que alguém disse para a gente fazer que o cliente tem interesse de. Então, quando a gente olha uma lista de funções ou coisas que o sistema tem que executar, isso é diferente da necessidade que esse cliente tem. Qual a necessidade que esse cliente nosso possui? Se eu tiver a capacidade de conversar sobre isso, de entender qual é a necessidade desse cliente, provavelmente eu vou saber negociar o que tem que ser entregue para ele. Provavelmente eu vou ter a chance de discutir mais a respeito sobre o que tem que ser entregue. E aí vem as oportunidades de eu poder entregar menos escopo do que foi combinado, ou entregar menos escopo neste prazo, nesta restrição de tempo que foi colocada para a gente, ao que a gente pediu um retorno em dois dias. Qual a melhor solução que a gente consegue entregar para ele em dois dias? Alguma solução que nos dê a possibilidade de trabalhar de uma forma um pouco mais cuidadosa em relação a isso que a gente tem que fazer. E nota, talvez essa entrega de dois dias, ela cause um problema no sistema. Talvez essa entrega de dois dias, ela inclua no sistema uma dívida técnica. Mas eu estou consciente dela. E aí vem o grande lance. A gente constantemente está colocando dívida técnica nos nossos sistemas. A pergunta a ser feita é, eu estou consciente dela ou não? Então, assim, essa brincadeira de entregar qualidade, código e as datas, elas conseguem conjugar, se a gente não tentar achar uma fórmula exata para elas. A cada questionamento sobre isso, eu poder dizer, me dá mais sobre a necessidade, me deixa entender melhor sobre o escopo, me deixa conversar mais com esse cliente. E aí, talvez, fazendo os cinco porquês, você vai descobrir que o seu problema não está agora. O seu problema está na ausência de conversa com o cliente. O seu problema está na falta de conhecimento do negócio da equipe técnica. A equipe técnica conhece muito bem os frameworks, os códigos e tal, o código fonte, toda a estrutura de módulos e tudo, mas não entende para que aquele código é usado ou por que ele é usado. Então, quando a gente começa, além de ter capacidade técnica e excelência técnica, a gente passa a conhecer também como que o nosso sistema funciona, eu mudo, eu tenho a chance de operar diferente. E esse é um pouco do pedido, e na verdade a dica que eu trago aqui. Se você tiver mais conhecimento sobre o negócio que esse seu sistema está envolvido, você vai acabar tendo mais chance de discutir a respeito daquilo que tem que ser feito e entender melhor quais são as necessidades que o seu cliente tem. Então, essa é um pouco da minha dica aqui, e é como eu indico que a gente passe a olhar para esse tipo de problema. qual é a necessidade que o nosso cliente possui. E aí a qualidade, de novo, para mim, ela está presente sempre. E eu vou jogar com ela de forma consciente, de uma forma que eu tenha controle sobre o que eu vou fazer depois. Vai ser um pouco da minha dica aqui para vocês. E agradeço aqui a Ariane Isochi, que trouxe essa pergunta. E, enfim, muito bom estar trocando ideias sobre isso. Se você tem uma pergunta aí, alguma indicação, por favor, entre em contato. Manda aí a sua pergunta que a gente segue discutindo. Tá bom? Valeu!